Olá, é sobre exames complementares que nós vamos falar hoje. Os profissionais, eles possuem legitimidade para solicitar laudos técnicos e qualquer exame complementar laboratorial ou de imagem ou outros. Então, o profissional, ele precisa impor sua autonomia quando esse exame volta. É negado. É comum um profissional prescrever um exame e o laboratório alegar que somente o médico pode estar prescrevendo esse exame. De fato, isso não é verdade. O profissional, ele está legalizado, ele tem autonomia para solicitar qualquer exame laboratorial, qualquer exame de imagem, entre outros exame que ele precise. Então, eu quero que fique bem claro isso, que você que está me assistindo, você tem legitimidade para solicitar os seus exames complementares e mais, você tem liberdade para prescrever tratamento, para dar alta para o seu paciente, independente, sem precisar pedir o complemento de outro profissional. Claro, se você quiser pedir, você também tem legitimidade para isso, mas você tem total autonomia para, desde o princípio até a alta do seu paciente, estar acompanhando ele. Caso, gente, você solicite um exame, o laboratório não acate o seu pedido, o ideal é que você entre em contato com o seu conselho para que ele notifique o laboratório. Esse é o processo. O conselho, ele vai notificar o laboratório, né, dentro da legalidade, expondo para o laboratório que o seu pedido tem que ser acatado. Mas, eu em particular, costumo fazer da seguinte maneira, eu entro em contato com o laboratório a primeira vez, e eu mesma converso, né, com a pessoa responsável, explicando para ela a minha autonomia e que eu quero que o meu pedido seja acatado. Não acontecendo isso, eu entro em contato com o meu conselho. Então, essa é uma sugestão que eu deixo para vocês. Mas, nós, tanto você que é recém-formado, nós profissionais da fisioterapia, nós estamos aí legalmente amparados para que nós possamos solicitar nossos exames complementares, seja eles de laboratório ou de imagem, e também os laudos técnicos. Isso é muito importante porque, essa semana, eu estou em Minas Gerais, o meu conselho, ele mandou, né, para todas as clínicas, laboratórios, a nossa revista, né, do conselho. E esse assunto estava dentro, inserido, era um tema, né, uma abordagem. Então, eu resolvi trazer para vocês que nós estamos legalmente amparados para que nós possamos ter total liberdade de estar solicitando exames, laudos, técnicos. E nós não precisamos estar solicitando isso para o outro profissional, tá? Haja visto que nós temos autonomia para isso. Para você que não me conhece, meu nome é Lusitânia, eu sou fisioterapeuta. Gostaria de aproveitar a oportunidade e te convidar para me seguir no Instagram, arroba, doutora Lusitânia Souza. Para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, basta clicar na marquinha d'água e deixar um like. Não esqueça de ativar o sininho para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo. Até breve!